Escute, vai passar, esse inverno vai passar, esse inverno de sofrimento, de tristeza vai passar, vai ter muita gente rindo de você, é, mas o que eles não sabem é que tudo isso é só uma estação na tua vida, vai passar, a primavera vai chegar, tem muita gente pensando que o teu tempo acabou, que a história acabou, é inverno na tua vida, mas avisa pra quem quiser saber que o tempo de Deus chega na tua vida, que a primavera chega pra você, trazendo os seus frutos, as suas flores e os seus milagres, creia, a estação do inverno está passando na tua vida e a primavera está chegando e o nome do Senhor será glorificado na tua história, você crê? Toma posse, confirma aí nos comentários com teu amém.